O desemprego em Porto Alegre registrou baixa variação nos primeiros meses de 2016. Já na região metropolitana, o quadro foi um pouco mais negativo. Pelo menos 9 mil pessoas perderam o emprego nos arredores da capital. Os dados são da última pesquisa do Diesis sobre o assunto. Os números foram apresentados na manhã desta quarta-feira durante o encontro na Fundação de Economia e Estatística. Segundo a pesquisa, entre os meses de janeiro e fevereiro deste ano, os salários apresentaram uma queda de até 2,5%. No acumulado do ano, essa redução chegou a menos 23%. Grande parte disso tem se dado elevando uma certa rotatividade do trabalho, ou seja, aquelas empresas estão demitindo as pessoas com salários maiores e admitindo outros com salários mais baixos. Isso, então, tem levado a uma redução dos salários, bem como a inflação. Então, quando a gente olha o rendimento médio real, ele está em um patamar bem abaixo dos últimos anos. Já o desemprego se manteve estável na capital. De fevereiro a março, a variação foi de apenas 0,1%, resultando em menos 2 mil pessoas ocupadas. Na região metropolitana, no entanto, o estudo mostrou um salto no número de desempregados. A taxa aumentou de 10% para 11%. O setor mais atingido foi o da construção civil. As pessoas residentes em Porto Alegre, elas têm, geralmente, mais escolaridade. É uma população que consegue ocupações muito no setor público, que está concentrado aqui na capital. É diferente das pessoas da região metropolitana, que têm um nível de escolaridade mais baixa e estão muito mais diversificadas nos outros setores. Obrigada. Obrigada. Obrigada.